Salve, ó Cristo, obediente, salve, amor, ó impotente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus, humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo, obediente, salve, amor, ó impotente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz.